Boa tarde a todas e todos. Declaro aberta a reunião de instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Havendo o número regular mental, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, declaro aberto os trabalhos da reunião de instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar destinada à eleição do presidente e do vice-presidente. Gostaria de registrar a presença do deputado Júlio Rocha, do deputado Jorge Felipe Neto e do deputado Filipinho Ravis. Fazer um cumprimento especial à prefeita Marina Rocha, nossa eterna deputada estadual. Foram apresentadas as candidaturas do deputado Júlio Rocha para presidente e da deputada Marta Rocha para vice-presidente, conforme procedimento conhecido nessa casa que obedece à publicação que é feita quando dá composição das comissões. Então, o nome do deputado Júlio Rocha vem em primeiro lugar, sinalizando que será ele, se assim entender os seus deputados, o presidente, e em seguida o meu nome para vice-presidente. Então, já que eu estou presidindo, eu vou pedir autorização aos senhores deputados para proceder à votação imediata de presidente e vice-presidente. Como vota, nesse sentido, o deputado Jorge Felipe? Favorável, na chapa dos Rochas. Como vota o deputado Filipinho Ravis? Favorável. Como vota o deputado Júlio Rocha? Favorável. Marta Rocha também vota favorável. Nesse sentido, proclamo o resultado da eleição, desejando ao deputado Júlio Rocha tempos calmos, desejando, tenho certeza que vossa excelência está preparada para assumir essa tarefa e tenho certeza que os componentes do Conselho de Ética estarão aqui à sua disposição para somar forças para a condição dessa importância à comissão permanente. Nesse sentido, passo a palavra ao presidente Júlio Rocha, que vai assumir a presidência e a condução dessa reunião e vai proceder ao encerramento. Obrigada a todas e todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito a confiança, a confiança da Casa, a confiança do Parlamento. Saudar a presença da minha irmã, a prefeita Marina Rocha, de Guapimirim. Então temos mais uma rocha na casa, né? E eu tenho certeza, delegada, deputada, companheira Marta Rocha, que o nível do Parlamento está muito alto. Eu acho que nós estamos num momento que nós só estamos pensando no crescimento do nosso Estado. Então aqueles momentos de guerra, de burburinho, de baixaria, para falar a verdade, eu acho que ficou um pouco de lado e a gente vai pensar no momento de desenvolver o Estado. E eu preciso muito da ajuda da senhora nessa comissão, a senhora que é uma experiente parlamentar na Casa. E só tenho a agradecer, agradecer a confiança e trabalhar. Deputado Jorge Felipe Neto, quer fazer uso da palavra? Só para parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a deputada Marta Rocha, que fez um excelente trabalho no Conselho de Ética no mandato anterior, à frente dessa importante comissão. Desejar a Vossa Excelência muito pouco trabalho aqui, a todos nós, que seja uma legislatura de muita tranquilidade, serenidade, responsabilidade, acima de tudo, com a coisa pública e que a gente possa conduzir para o Estado do Rio de Janeiro, e para a sua população, o nosso melhor. Esse Conselho de Ética, a existência dele, a premência dele é justamente fazer isso acontecer e que todos os parlamentares tenham ciência da necessidade desse Conselho de Ética de conduzir a Casa Legislativa para o decoro parlamentar e para o melhor que a gente espera. Obrigado. Deputado Filipinho Raves. Só para parabenizar, presidente, parabenizar Júlio Rocha, parabenizar Marta Rocha, agradecer a oportunidade de fazer parte dessa importante comissão, muito honrado, e que tenhamos paz, que possamos trabalhar aqui juntos e que a casa não tenha nenhum tipo de problema que a gente tenha que trazer para cá, para a pauta. Enfim, e parabenizar e pode contar comigo para tudo que precisar. Deputada, professora, eterna presidente, Marta Rocha. Não, só desejar a V. Exª muito sucesso, muita tranquilidade, na certeza que V. Exª está mais do que preparada para a condução desse importante cargo. E obrigada por me permitir estar ao seu lado. Nada, eu que agradeço, é uma grande honra. Sem mais nada tratado, por encerrado. Bora, presidente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.